A cozinha da igreja, uma cozinha improvisada, e agora vai sair o almoço para o povo de Itapiraí, São Paulo nos ajudar nesse trabalho missionário. O culto ontem foi uma benção, foi 90 e poucas pessoas ontem que frequentaram o trabalho na abertura desse trabalho da nova igreja, na inconstituição da igreja. E aí a nossa equipe aqui, as irmãs que fizeram a janta ontem, estão fazendo um almoço hoje. A irmã Marina, a irmã Ariane, a irmã Negra, a irmã Iracema, a esposa do vice-presidente Joaquim, a irmã Iracema, a irmã Ariane e a irmã Marina. Ela pensou que eu esqueci o nome dela, mas não esqueci não. E tudo isso que está saindo é na União, o trabalho da União. A gente não tinha dinheiro para fazer esse trabalho, mas Deus é o dono do ouro da prata. Como está escrito lá no profeta Agel, capítulo 2, que ele diz assim, meu é o ouro, meu é a prata. E a glória do segundo tempo será maior do que a primeira. E é o que está acontecendo desde ontem. A glória de Deus está envolvida na nossa vida, e as pessoas estão ajudando, mandando alimento para nós fazermos o trabalho. Foi levado também, ajuda com os irmãos do cérebro lá de Itapiraí, já foi levado para distribuir para a família carente aí. Então esse é o trabalho que nós estamos fazendo aí, um trabalho missionário. Então nós estamos gratos a Deus por tudo que Deus está fazendo com nós aqui. E o trabalho aqui é compartilhado, como aconteceu lá na multiplicação dos pães. Cinco pães e dois peixinhos, e três peixinhos. Alimentou mais de cinco mil homens, além de mulheres e crianças. E não está sendo diferente aqui no nosso trabalho. Daqui a pouco vai ter o almoço, nós vamos filmar os irmãos de São Paulo, os irmãos daqui, tudo almoçando junto aqui. E Deus é com nós, amém? Obrigado. Eu vou agradecer a Deus e todos, nós sermos a Deus, a nossa irmã de São Paulo, para agradecer em nome de Jesus, o seu irmão está aqui na minha irmã, aqui no barco, na minha irmã, aqui no barco, na minha irmã, aqui no barco, na minha irmã, o nome do Senhor. A gente não tem essa palavra, mas o Deus sabe o Deus. O Deus, o Deus, o Deus, o Senhor, Deus é ocado, Deus é o Senhor, Deus é o Senhor, Deus está o próximo aqui, O Senhor, o Senhor, o Senhor é essa. Mas a gente está aprendendo a trabalhar com a alma aí, que eu sou interna preguiça. Vou agradecer o que eu vou de todos, também, por meio de si, por meio de todo mundo. Nessa obra está acontecendo, quando vocês vão lá, eles vão trabalhar com a alma. Quando é o nosso dia, Deus, 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 Deus. Eu quero ver o sol, eu quero ver o sol, eu quero ver o sol. Deus, 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 Deus nesta, aleluia, nesta tenda, Senhor, a Deus, abençoe Israel neste momento, Pai, a Tua nação escolhida, Pai, o Senhor venha subir a necessidade de Israel, Senhor, e também a necessidade dos olhos das nuvens, Senhor, daqueles que estão passando, meus amados, por momentos difíceis, Senhor meu Pai, eterno Deus, que está no céu, sentado com todo poder e glória, e rege o universo da Tua Palavra, Deus, em nome de Jesus, consaga este alimento para nós se alimentarmos agora, Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos e todos digam, Amém! Amém! No teu coração, Amantecai, por este dia, Amantecai, vou eu te surpreender, Amantecai, e todos verão neste lugar, Amantecai, a minha promessa, Amantecai, na tua vida, Amantecai, fique na minha paz, Amantecai, e verás a minha glória, Amantecai, Amantecai, Eu disse antes de começar o trabalho, eu falei, vai ter crente profetizando.